Para declaração do voto, vereador Velocino. Senhor presidente, nobres colegas, aproveitando o gancho, vereador Renato, com certeza, voto favorável, porque nós, no mínimo, precisamos de explicações. E se a gente não consegue explicações no órgão, nós temos que buscar naquilo que temos aqui no regimento. Porque hoje, hoje, eu teria que para amanhã, na próxima sessão, ter um pedido de informação. Porque, olha aqui, ontem de noite, estava chegando em casa, que é da saúde, né? Uma pessoa, nove e pouco, me ligou, pedindo ajuda. Filha dele estava na UPA, mais que uma hora já, não foi atendida. E depois, meia-noite e meia, a mãe, ó, oi o ex, desculpa a hora, mas a menina está mal na UPA. E passaram, que ainda tem 20 na frente dela, precisamos de ajuda. O bebê, ela tem um bebê de um mês, está em casa chorando, o vereador Adenise, que tem uma criança pequena, precisa ser amamentado. Meia-noite e meia. Então, de amanhã, eu mandei um áudio, eu disse para o pai, Moacir, preciso saber o que aconteceu, porque hoje foi com a tua filha. Amanhã será com outro. E, no mínimo, nós precisaríamos de uma explicação hoje, vereador Alberto, por que aquela ficou lá mais de quatro horas para ser atendida, provavelmente faltam mais funcionários, como o senhor disse, que estão sobrecarregados. Então, se a gente não tem essa explicação, no mínimo, para dar, a gente tem que buscar nessa maneira. Porque hoje, ontem-noite foi um, amanhã é outra. Queremos saber por que demora tanto para ser atendida, porque faltam funcionários. Então, esses funcionários que precisam ser contratados, é lá, é lá, onde tem as questões de saúde. A vereadora Adenise sabe muito bem da importância de amamentar uma criança. Então, voto favorável, porque tem tudo a ver com questões de saúde. Solicitação.